No Minuto Pauta de hoje, deputado Júlio Delgado tem encontro com lideranças do Estado e fala da parceria com os municípios. Fundamental para os municípios, para essa nossa inter-relação, principalmente captando aqui os projetos, os anseios dos municípios. Num ano de crise violenta, em que o fundo de participação dos municípios será profundamente reduzido, a única saída dos municípios é os recursos ex-orçamentários, quer dizer, os recursos de Belo Horizonte e de Brasília. A gente tem que fazer essa relação, captar esses projetos dos municípios que representamos e levarmos a Belo Horizonte ou Brasília apresentar para ver se sai um extra, alguma coisa que possa atender diretamente o município que nós representamos. Não é sempre que um deputado está tão próximo assim. A gente tem o costume de fazer esse encontro justamente para demonstrar essa nossa proximidade e a facilidade que a gente tem de trabalhar e de representar grande parte dos municípios mineiros, que são municípios pequenos.